É um desafio de equipe, onde a Sofia vai ver uma imagem e ela vai ter que desenhar nas costas do Joe com a mão dela. Exemplo, vamos dizer que é uma carinha feliz. Você ia colocar aqui e desenhar. Joe, desenha nas costas do Boca. Desenha, desenha, vai. Eu vou desenhar. Não, ele não desenha, não. Ele só faz com o dedo. Ele faz com o dedo e você vai, ó. Pode ser a ponta da caneta, vai, Joe. Faz no Boca. Eu, pai, eu estou desenhando nele, ele tem que desenhar em você, só para vocês verem, ó. Aqui, filma aqui, produção. Você vai ter que filmar aqui de trás o primeiro, tá? Para a gente entender bem, ó. Boa. Pode vir mais para trás aqui um pouquinho, esse ângulo aqui fica zica. Aqui, ó. Desenha lá e o Boca tem que desenhar no quadro. Desenha no quadro, vai. É um teste, cara. Bora. Vai. Porra. Vai. Vai, Joe. Já quebrou a caneta, cara. Nem começou o bagulho, mano. Porra, vai aqui. Desenha. Vai. Tem que fazer em mim. Vai. Pode desenhar de novo? Vai. O Joe tem que desenhar. Você fala para ele desenhar de novo. Calma, desenha no começo, vai. 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 Meu Deus, é muito simples e está difícil para esses caras. Vocês viram, né? O que eu tinha desenhado era isso aqui, ó. Não, mas não estava valendo, não era teste, né? Era um teste, só para mostrar como vocês de equipe está difícil. Não, tu não fez isso aqui, não, irmão. Tu fez isso aqui. E eu também, eu senti reto também. E se ele sentiu uma coisa e for outra? Aí, você vai demonstrar aqui. Apaga, por favor, tudo aí. Segura aqui, boca. Não pode olhar para trás a partir de agora. Você tem que ficar mais para frente, porque você vai desenhar. Ninguém pode olhar para trás. Nenhum de vocês. A gente vai mostrar para a Sofia e para o chat o desenho. Porra, Fodeu. Fodeu. Farou? Fodeu. Tem que ser mais simples. Fodeu. Tem que ser mais simples. É impossível isso aí. Não, 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 calma, produzirava com a foto que eu já coloquei. Mantém, mantém normal. Não, mas olha a foto que tava. Cadê? Tem aí? Foi impossível, é impossível. É isso aqui, mano. Não dava. E vocês estão olhando aí por que na porra da televisão? Eles não podem olhar, é verdade. Tá fácil. Tem que vendar esses caras. Isso aí não dá pra descer o carro. Tem que vendar esses caras, pô. Você pode ficar por favor atrás. Vocês sigam atrás da televisão, vão mostrar a imagem agora. Boa. Vai pra atalha de televisão, Sofia, você vai ver a imagem. Vai vocês pra trás lá. Faz um pouquinho mais simples, entendeu? Algum item, alguma coisa simples. Porque isso aqui é difícil pra caraca. Que loucura. Tirei eles do estúdio pra eles não verem, tá, chat? Lembrando, primeira vez ao vivo fazendo isso. A foto tava ali, eu pedi pra trocar porque realmente era B.O. Tirou as fotinhas pra mim pra soltar lá no vídeo depois. Sofia. Essa aqui são as duas fotos. Você tem que... Você tem que... Ó. Se a produção der quatro... Produção. 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 Oi. Se for quatro minutos, é com detalhe. Se for só dois minutos, sem detalhe. Ela escolhe. Dois minutos sem detalhe. Dois minutos sem detalhe. Isso. Dois minutos sem detalhe. Essa aqui é a foto que a Sofia vai ter que desenhar dos meninos. Lembrou? Sem números. Sem números. Sem números. Você só vai ter que tentar fazer isso e isso. Tá? Pode chamar eles. Vocês viram a foto, né, chat? Isso aqui. Pode liberar a TV aqui. Oi? Vou deixar com vocês. Vai lá, vai lá. Fileirinha. Pode ir lá. Fala, fala. Fala, meu amor. Quando eu faço vocês, vai ter que fazer no mesmo. Fala. 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 Vai. Faça com a unha, Sofia. Vou fazer devagar, ó. Esse é o primeiro. Ah, peguei. Ó, vou fazer de novo o primeiro, tá? Peguei. Pronto. Fiz o primeiro. Não, você não pode falar. Não pode falar. Tá. Ó, de novo. Isso é o quê? O segundo ou o primeiro, Sofia? Primeiro. Calma aí. Isso é o primeiro ou o segundo? Ó, o segundo. Isso é o primeiro. Isso é o segundo, né? É o segundo, Sofia? Do ladinho, do ladinho. Vai. Ó, vou fazer de novo tudo. Primeiro. Certo. Primeiro feito. Segundo. É dentro ou fora. Meu Deus, vai de novo, Sofia. Meu Deus, vai de novo, Sofia. Só o segundo, ó. Do lado do meu. Um, dois. Porra, Deus. Aqui já foi, né? Hã? Aqui já foi, né? Vai de novo, mano? Só o último. Vai o último. Cachorro, ó. Tô tocando em duas. Vai. Isso. Desce direitinho. Virei pro lado. De novo, do zero. Do zero. Segundo, do zero. Trinta segundos. Mas só tem trinta segundos. Do zero, do zero. Trinta. Ó, primeiro desenho. Primeiro desenho. Primeiro. 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 Não é isso. Primeiro. Trinta segundos. Vai, vai, vai. Trinta segundos. Vai, vai de novo. Tunei no começo, vai. Primeiro desenho, ó. Esse é o primeiro. Por que os caras estão dando um exame? Segundo. Ai, seu é burro. Não é possível. Pô, seu é burro. Vai, vai, vai. Sete segundos. Segundo. Terminou o tempo, tempo, tempo. Esse aqui foi o desenho que o nosso time verde fez. Esse aí foi o time. E o desenho que era pra ele fazer era uma bola e um cubo. É um triângulo e um cubo. Tava assim, ó. 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 Eu jurava que era um coração, mano. Tava assim, ó. Falou, você podia falar. Falou? Ninguém falou. 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 Falou, tá. Eu não tenho como fazer um circo perfeito, mas... Falou, tá. Falou, tá. Falou, tá. Falou, tá. Tchau.